O São Paulo conseguiu um resultado importantíssimo nesse domingo na luta contra o rebaixamento. E em mais um confronto direto, o Tricolor bateu Vitória fora de casa por 2x1 e subiu para a 17ª posição da tabela. Vamos ver? O São Paulo saiu na frente do Vitória no Barradão com o Éder Militão aos 7 minutos do segundo tempo após escanteio cobrado por Cueva pela direita. Aos 36 em nova cobrança de escanteio de Cueva, desta vez pelo lado esquerdo, a bola desviou em Filipe Souto e enganou o goleiro Fernando Miguel. 2x0 São Paulo. O Vitória descontou no fim do tempo regulamentar com o Trelles, pegando o rebote depois do chute de Cleiton Xavier no travessão. Mas a reação parou por aí. Vitória 1, São Paulo 2, placar final. É muito cedo ainda para falarmos que as coisas viraram. O que nós temos que fazer é continuarmos o trabalho. Eu continuo achando que a equipe está evoluindo, está melhorando a cada momento. E eu acho que essa impressão que vem sendo passada a cada rodada, eu fico muito satisfeito com o que eu vi hoje. Foi sim um resultado importante, mas foi apenas uma boa vitória, nada além disso. Nós não temos mais como errar no campeonato e é natural que ainda estamos com um passivo aí muito alto, para que possamos respirar em algum momento. Olha, Flávio, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que o Dorival está fazendo uma análise muito pé no chão. Ele está correto. Porque veja bem, o São Paulo ainda tem um longo percurso pela frente para esse preparado do rebaixamento. É diferente da outra ponta da tabela, onde há uma certa tranquilidade. Agora os outros estão errando e estão favorecendo o líder. Aí não, aí tem muita gente ganhando. O Havaí, por exemplo, deu uma arrancada que ninguém esperava. É o líder do segundo turno. É o líder do segundo turno, por exemplo. Por exemplo. O Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense deu outra arrancada boa. Se bobear, se o São Paulo, vamos supor, perder do Coins no próximo clássico, volta toda a crise de novo. É que ele não saiu ainda da zona do rebaixamento. Não saiu da zona do rebaixamento. Todas as semanas que ele está lá. Então, acho que o Dorival está fazendo uma leitura muito pé no chão, muito tranquila, muito sossegada. E tomara que os jogadores peguem esse espírito. Porque ainda tem o São Paulo, sim. Acho que a última rodada vai ficar disputando aí para não cair para o rebaixamento. É, o primeiro tempo, antes, foi muito fraco. O segundo tempo, o time realmente jogou bem. A entrada do Cueva deu outra pegada ao time. Ele finalmente resolveu jogar futebol, né? Fazer aquilo para o qual ele é bem remunerado. Que bom, que legal, né? Poxa vida. Aliás, como ele fez na seleção do Peru, né? E não ganha para jogar na seleção do Peru. Então, no São Paulo, ele estava fazendo operação padrão. Então, ele jogou bola. Ainda bem, está justificando o que ganha. E o São Paulo foi bem. Mereceu ganhar o jogo ontem. Teve oportunidades que jogou bem e não conseguiu. Ontem foi um resultado fundamental. Porque foi uma das raras vezes que o São Paulo ganhou de time que está brigando com ele pelas mesmas coisas que ele. Exatamente. Esse é o campeonato do São Paulo. Então, ontem a vitória valeu seis poucos. Sem dúvida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.